Segunda-feira, 11 de abril de 2022, confira os destaques da edição de hoje no Ronda CGN. 33 pessoas são assassinadas em Pernambuco durante o fim de semana e veículo cai em Ribanceira na rodovia PS71 em Xangrande. O Ronda CGN está começando. Em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira, dia 11, após se chocar com um veículo no quilômetro 115 da rodovia BR-232. Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, o motociclista entrou na contramão quando colidiu com um veículo. Ele não estava usando capacete no momento da colisão. O motociclista não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local. O motorista precisou ser levado a uma unidade hospitalar em Caruaru, onde recebeu atendimento médico e passa bem. Ele fez o teste do bafômetro, mas o resultado não apresentou sinais de embriaguez. O fim de semana contabilizou 33 assassinatos em Pernambuco, segundo o balanço divulgado nesta segunda pela Rádio Liberdade de Caruaru. Os crimes se dividem entre diversas cidades pernambucanas, tanto na região metropolitana do Recife, quanto no interior. Neste mês de abril, 103 pessoas já morreram no estado. Já em 2022, Pernambuco soma 1.042 assassinatos. Um acidente foi registrado na noite deste domingo, dia 10, na rodovia PE-71, em Xangrande. Uma caminhonete D20 Chevrolet caiu numa ribanceira próxima a uma área conhecida como Curva da Vila. Para o resgate dos dois ocupantes do veículo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Xangrande contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Gravatar, já que a área é de difícil acesso. A polícia militar também esteve no local. Os dois homens, residentes no município de Amaragi, foram encaminhados ao Hospital Geral Alfredo Alves de Lima, onde foram acompanhados pela equipe médica e passam bem. Essas são as informações de hoje. Para mais conteúdos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho